Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um tutorial desta maquilhagem que basicamente é um esfumado verde com bastante glitter. A estrela do espetáculo é esta pequenita mas a gente já fala dela mais para a frente. Mas vejam como ela é lindíssima. Como estamos a chegar ao Natal no mês de Dezembro eu esperei para fazer uma maquilhagem em tons de verde mas obviamente vocês podem usar em qualquer altura do ano. Eu é que achei que era apropriado para esta altura e era algo que eu usaria na noite de Natal. E sem mais demoras, bora lá começar. Eu já apliquei o correto de olheiras com um primer de sombra para fazer com que as sombras durem mais e fique uma base mais uniforme. Agora vou usar esta sombra da paleta Smoky Natural da It Style. Vou aplicá-la no Concove com o pincel número 32 da NYX. Depois vou usar este castanho da mesma paleta, também no Concove. Isto vai fazer com que o Concove fique um pouquinho mais definido. Agora vou usar a paleta Grind da NYX e eu vou usar este verde matte. Vou começar por aplicá-la ela é super pigmentada no canto externo com o pincel número 12 da NYX. Vou esfumar. Apliquei um bocadinho de sombra verde. Vou começar a trazê-la para o Concove. Agora estou a usar o pincel número 201 da Argent Makeup. Apliquei o verde no Concove só para ficar mais intenso esta parte. porque aqui vai ficar escondido com os glitters mas aqui tem que ficar bem esfumado. Vou aplicar a sombra verde por toda a paleta. Continuo a intensificar o Concove. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Com o mesmo pincel mas limpo volto a esfumar as bordas com o primeiro castanho que usei. Castanho colorido. Para ficar mais limpa esta zona vou pegar uma toalhita e limpar. Como veem eu criei um triângulo deste lado mas nada muito exagerado para dar o efeito olho de gatinho e assim alonga um bocadinho mais o olho. E agora vou usar a estrela do espetáculo. ela é brutal. É a sombra 01 da linha Diamonds de Jorge de la Garza. A melhor forma de aplicar é com o dedo. Vejam mais! Eu gosto de aplicar assim na pálpebra. Eu não vou aplicar por toda vou deixar o canto externo com o verde matte e depois arranjo com o pincel as bordas. Basicamente onde o dedo não chega e gosto de fazer tipo still cut crease. Trago o resto dos brilhantes para aqui mas mantenho concentrado este lado. Vejam bem esta sombra. Uau! É lindíssima! Eu não me via a usar este tom nos olhos mas a sombra é tão bonita os reflexos. Agora vou fazer um eyeliner bem fininho com o Deep Liner Ink da H&M Somente para esconder a banda das pestanas. E vou aplicar uma camada de máscara de pestanas só para as preparar para as falsas. Eu estou a usar a da Kiko. E as pestanas que eu vou usar hoje são as individuais da Primark. Vocês já sabiam é um pack novo fresco. e vou usar a cola duo a preta. Ok as pestanas já estão no sentido. Eu coloquei quatro grandes no canto externo e três pequenas no canto interno. Agora vou aplicar o Primer e vou usar o da NYX o Total Control. Eu ainda não sei se quero acabamento matte ou glowy. Mas este vai com qualquer acabamento por isso eu vou já aplicar o Primer para ir absorvendo. vou usar a da NYX Atual Control esta é no Tone Natural e esta é no Tone Caramel eu apenas vou usar três gotinhas desta só para atingir o meu tom já sabem como é. E comecemos a espalhar com a Beauty Blender molhada para ter melhor cobertura. Reparei agora que os meus lábios estão tingidos na maquilhagem de hoje eu usei um batom gordoba em gelo. Para o corrector vou usar o Liquid Camouflage da Catrice este é no Tone 020 Light Page. Acho que vou fazer o meu mix habitual e vou usar também o mesmo corrector mas o Tone de Porcelain só um pouquinho aqui para aclarear só para esta zona ficar um bocadinho mais clara e chamar a atenção acho que quanto mais claro tiver mais atenção atrai para as sombras e como é um somado com glitter eu adoro ver este tom esta zona mais clara. Para bronzer escolhi o pó multi efeitos da Candice Vernice Normalmente eu não uso bronzers com brilho mas como é maquilhagem de festa e tal eu até gosto de ver além disso os brilhos são muito pequenos mesmo praticamente não se vê é melhor terminar o olho antes que o corretor quebre mais estou a usar o verde e o pincel de Zandzion da Argent Makeup sem adicionar produto vou esfumar as bordas eu tenho que pôr lápis preto na linha da água este olho pede um ar dramático certo? por isso eu vou usar o Ultra Black Liner da Flor Mar é super preto eu gosto bastante deste lápis mas vocês sabem que eu tenho que assentar com sombra preta por isso eu vou usar a da Smoky Natural Date Style por muito preto que seja o lápis eu também gosto de esfumar a sombra aqui em baixo por isso eu faço sempre este truco bem a diferença esfumado e só lápis volto a passar o verde por cima só para esfumar mais um bocadinho uou aqui ficou intenso os glitters desta sombra são verdes com refletos azuis por isso o que eu gosto de fazer quando uso esta sombra para puxar mais um bocadinho ao verde eu gosto de usar este tom aqui que é um verde muito clarinho eu gosto de aplicar esta sombra no canto interno basicamente como um iluminador eu gosto de usá-la e fica muito bonito a conjugação dos verdes e lá está puxa mais ao verde dos glitters terminei o olho e agora vou aplicar iluminadores como eu tenho um olho muito intenso e com muito glitter eu gosto bastante de usar o iluminador líquido da Becca este é no tom opal eu aplico diretamente do aplicador e depois espalho com a Beauty Blender bem de leve porque dá um brilho natural e fica muito bonito e não fica demasiado intenso porque se fosse de pó era daqueles que se via nos pás vocês sabem como é que eu gosto mas como já temos muita coisa na cara também eu gosto que o iluminador fique assim mais sutil a seguir eu aplico o blush e o que eu vou usar hoje é um dos meus favoritos no momento eu tenho usado muito é da marca Santa e é o Silky Terra bem de leve porque lá está eu não quero a pele muito intensa muito exagerada eu estou a usar o pincel da Primark da linha PS Pro o 105 só para ter a certeza que fica bem esfumado e não muito intenso eu passo a Beauty Blender por cima e por fim temos os lábios primeiro vou usar o lip liner da NYX slide on glide on e aquelas cenas todas este é o tom Beyond Nude este tom é perfeito eu consigo aumentar os lábios sem ficar demasiado fica mesmo natural e como o tom é tão nude tão perfeito não parece que está aumentado hoje vou usar o batom da NYX sweat matte lipstick e este é no tom Denty Dates é um dos meus batons favoritos matte em stick e o tutorial fica por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo que tenha sido útil e vemos-nos na próxima vejam bem o brilho ins знаешь as 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 e as 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 Vamos lá.